A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje começamos com cenas bonitas que toda a gente quer ver quando vai à internet. Gajas? Não. Quer dizer, mais ou menos gajas. Mas gajas a cair. Tipo esta. Ok. Ok. É muito rápido. Estás atento. Muito bem. Muito bem. Não é mau. Não é mau. Mas eu curto mais aquela categoria de vídeos chamada Puto a dar cabeçadas na parede enquanto dá música brasileira com amigos. Esta. Vai. 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 Agora. Eu vou chamar. Vai. Ok. A única parte fixe deste vídeo é mesmo o nome. Leo. Cabeça de G3. Queres ver cenas fixas que só alguém como eu encontro na internet? Já sei. Hipsters. Não. Rock'n'Roll. Destruições massivas. Não. Nada disso. Bonecos a curtirem grandes malhas de Kuduro. Como... Duck. Elena. Vamos. Bora. 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 Dá-lhe aí. Dá-lhe aí. Eu não fui dar destas coisas. Minha mãe quando me fez disse que ela motoramente não vai ser muito fixe para isto. Ok, então és mais fixe para outras cenas? É isso que vamos ver. Ok, este vídeo foi fixe, mas este que vem agora vai ser especialmente dedicado a ti. E que curiosamente fui eu que encontrei na internet. Motorhead, isto é alguma coisa? O meu Emmy? O que? Eu não sei se já conheces a nova música dos Motorhead, mas vais ficar a conhecer. Vais a durar. A sério? Aperta no Toca do Vale, vamo acochar! Toca, toca! Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é musé Caranguejo! Caranguejo que anda pra trás Se não deu valor Vai, vai na paz e não volta jamais Motorhead Eu só quero dizer que eu vou matar o gajo que fez isso Eu vou matar esse grandessíssimo A sério, eu vou... Isto é ridículo Isto é ridículo Não é muito bom Não é muito bom Não é muito bom Motorhead Caranguejo Caranguejo, cara Vá, pronto, vá Acalma-te senão ainda tens aí um orgasmo Mas é... O quê? Isto não consegue ficar melhor Foi a melhor maneira que eu arranjei de introduzir o próximo vídeo Desculpa Vê, vê Eu acho que nós deveríamos ter sexe Mas não há poucas pessoas Vamos usar o orgasmo É uma boa ideia 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 Ah, afinal Tisa Vá, ast craze Oh, o que? My goodness Uh Oh, oh Oh, God Oh, God Oh, oh Oh, can essa Oh, God Oh, God Oh, vean Oh, smile Jesus! Ah! 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 I'll have what she's had. Hi, Dad! Hi, Dad! Hi, Dad! Hey, Dad! This is for our sinness-fekotrans-the Internet!